Foi positivo, claro que nós estamos a competir com equipas com orçamentos e com um número de elementos gigantesco, há equipas com 30, 40 pessoas, nós somos meia dúzia. Estar no quinto lugar foi muito bom porque até à última prova batemos-nos com as melhores equipas do mundo, que era esse o nosso objetivo, era pelo menos bater-nos com ela e ficámos apenas atrás de Alemanha, Coreias do Sul, Japão, que são as potências mundiais desta área. Nós já participamos no RoboCup desde 1999, portanto fez este ano 25 anos de participações no RoboCup. É o maior evento científico de robótica que há e nós participamos em duas ligas, portanto há cerca de 4, 5 ligas, nós participamos em duas, a do futebol e a do home. É sempre importante participar nestes eventos, primeiro porque também se aprende muito, não vamos lá só para competir, vamos demonstrar o que fazemos aqui ao longo do ano com os nossos alunos e também aprendemos com os outros, isso é muito importante. São resultados extremamente positivos, no caso futebol foi um sexto lugar, estamos a competir, isto é, vou fazer uma pequena semelhança, é como se pormos o Vitória Sport Club a jogar na Liga dos Campeões. Estamos a jogar com clubes, tem orçamentos fenomenais, orçamentos do género de só um guarda-redes ter equipamento no valor de 200 mil euros e o nosso orçamento é zero, como componentes que nós arranjámos, alguns projetos que pegámos em algumas peças, etc. Os alunos trabalham aqui gratuitamente em projetos extracurriculares e também projetos de cadeiras do nosso curso de eletrónica industrial, para além desses dois resultados, também foi conseguido um primeiro lugar no Scientific Challenge, portanto há um desafio científico em que cada equipa apresenta uma solução vanguardista, digamos assim, e a nossa novidade foi fazer a localização dos robôs futebolistas com inteligência artificial. E aí ficámos em primeiro lugar com a equipa que ganhou a competição a dizer que querem usar a nossa solução, o que nos deixa ainda mais orgulhosos. Estes são os nossos robôs, a equipa é de 5 robôs, um guarda-redes e depois 4 avançados, e eles vêm com, neste caso, com 3 câmeras, foi uma das coisas que mudámos este ano, eles têm 3 câmeras e conseguem ver a toda a volta, têm depois uns dribbles para conseguir manipular a bola quando a recebem, e ainda um sistema de chute. Tudo isso é controlado por um computador principal, e a verdade é que tudo isto foi feito por nós. Não há aqui nenhuma solução comprada, algumas equipas que têm orçamentos e conseguem comprar robôs já pré-feitos. No jogo, então, de 5 para 5, os robôs têm que ser completamente autónomos, e a partir do momento em que o jogo começa, nenhum humano pode mexer nos robôs, a não ser que eles estejam estragados. Eles é que têm que perceber o ambiente que os rodeia, onde é que está a bola, onde é que estão os colegas de equipa, onde é que estão os oponentes, e depois ainda há um computador principal, que para além de falar com o computador do árbitro, no nosso caso, define a estratégia e que jogadas é que eles devem fazer. O projeto começou em 2020, e o objetivo é termos, então, um robô de serviços domésticos e médicos para auxiliar pessoas que precisem de auxílio nas suas casas. Imaginemos um cenário de uma pessoa idosa, que já mora sozinha, precisa de algum apoio a executar algumas tarefas, não só que o robô faça as tarefas por ela, mas também um sistema cooperativo e de colaboração, de maneira que a própria pessoa também tenha um estímulo de estar a fazer coisas com o robô. A nossa competição está dividida em duas etapas diferentes, que é a primeira fase e a segunda fase, e temos cinco tarefas para realizar durante a primeira fase, em que, numa delas, a ideia é uma pessoa precisa de auxílio para carregar uma mala até um carro, e então pede o auxílio ao robô, e o robô tem que pegar na mala e seguir a pessoa até chegar ao carro. Outra das provas é servir o pequeno almoço, o robô tem que ser capaz de servir leite com cereais a um humano, e depois, outra prova, é mais de objetivo geral, digamos assim, e então o robô tem que ser capaz de ouvir um comando que a pessoa lhe diga, por exemplo, vai até à cozinha e traz-me a água, e o robô tem que ser capaz de entender o comando da pessoa a executá-lo. Aquilo que nós temos falado mais é que podemos aprimorar os sistemas de controlo, ou até mesmo tentar substituí-los também por soluções de machine learning, há coisas que queremos melhorar a nível da detecção e do sistema de visão, mas que parece robusto num estado global, e algumas questões de hardware que ainda queremos resolver, mas que, como nós não somos alunos de mecânica, é sempre um bocado mais difícil abordarmos e alterarmos a parte mecânica dos robôs. Nós queríamos aumentar a nossa velocidade a executar as nossas tarefas, de forma a que conseguimos fazer mais coisas em cada uma das provas, principalmente na parte de manipular objetos, e de ter uma percepção muito boa do ambiente que está à volta do robô, que já temos, mas queremos melhorar ainda nesse aspecto. Não é um trabalho das 9 às 5, é um trabalho que implica trabalhar, temos dias que trabalhamos 18, 19 horas por dia. As pessoas podem pensar que isso não é possível. É, pois não é possível, mas é o que a gente faz quando tem que ser. Nós trabalhamos um ano para construir robôs, e se naquele dia da competição alguma coisa falhar, é uma perda de um ano, digamos assim. Legenda Adriana Zanotto